Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Essa é a terceira parte de continuação do vídeo Viagem para Aparecida. Minha primeira vez aqui em Aparecida do Norte. E neste vídeo eu vou estar mostrando um pouco para vocês a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E também vou estar indo na missa ao meio-dia e vou estar filmando um pouco dentro para vocês como que é. E um pouco da missa. E também vou estar subindo na Torre do Mirante e vou estar visitando o museu. E vou estar filmando tudo para vocês e mostrar cada pedacinho daqui. É a última parte do vídeo. Espero que gostem. E a terceira parte do vídeo. 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 ...essas mídias sociais, a fé está no ar e assim aprendemos com Santa Teresinha do menino Jesus guardar a palavra de Jesus eis a única condição de nossa felicidade quantas somarias presenças do Santo Álvaro nós saudamos, somarias das Minas Gerais da Sede Deus, Senhor, em liberdade de nós ao Cristo, que nos estendeis vossas mãos para nos libertar em divina de nós oh Cristo, tem que pegar em nós oh Cristo, tem que pegar em nós Senhor, que sonhe o caminho a verdade e a vida em divina de nós Senhor, em liberdade de nós Senhor, em liberdade de nós Deus, como amoroso, tenha a tua paixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém 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 Obrigado. 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 Estamos indo embora. Pegar o ônibus. Cheia de compras e comidas. Amamos e compras. Cheia de compras e comidas. Mexente ades. Oswaldo. Todos os пригasos. Cerrad triunfo. Comparir Silicon Getting Lou Peninsula. Engravarций de Speed. Cal sauces de ser personal. selection boala A garantia de optimistosta. Comparir N순. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.